Música Violar sepultura ou túmulo é crime previsto em lei. É por isso que uma família tem buscado resolver um problema no cemitério Parque Tarumã. A mãe foi visitar o local onde a filha foi sepultada e encontrou outra pessoa enterrada no mesmo túmulo. Geovana Carvalho Silva, de 12 anos, foi enterrada aqui há 5 anos e 8 meses. Ela morreu por causa da complicação do diabetes. Quando cheguei aqui no dia 1º para verificar a sepultura, para a gente organizar tudinho para fazer nossos atos de fé, nós fizemos todo o tempo. Então cheguei aqui e estava me deparado com essa sepultura, dessa senhora que está se encontrando aí agora. Ainda segundo familiares, desde o sepultamento de Geovana, a limpeza sempre foi realizada. A última visita deles aqui no local foi em junho e eles retornaram no fim do mês de outubro. Foi quando eles descobriram que outra pessoa foi sepultada em julho deste ano. Nós temos todas as informações de que eles têm todos os nossos dados, inclusive o endereço completo de onde nós moramos. Eles poderiam notificar e dizer para a gente que iriam recavar, tivesse um jeito de retirar os restos mortais ou então comprasse a terra, conforme fosse. A mãe não conseguiu chegar perto do túmulo da filha. Ela negou que o local tenha sido abandonado e disse também que eles não sabiam que tinham que pagar um valor pela concessão da terra. A minha indignação maior é porque não era abandonado, era sempre cuidado. E eu exijo que me digam o que aconteceu com os restos mortais da minha filha. Eu preciso saber se está lá, se foi removido, aonde está, porque eu tenho esse direito. Eu não admito que alguém falte com respeito com uma mãe dessa forma. Se a gente tinha esse dever, essa obrigação de pagar, por que antes deles fazerem esse outro disputamento eles não entraram em contato? Eu não era ciente disso. Nossa equipe procurou a administração do cemitério, mas ninguém quis gravar entrevista. A família de Giovana Carvalho Silva vai registrar boletim de ocorrência sobre o caso, porque de acordo com o Código Penal, violar sepultura é crime. A pena vai de um a três anos de prisão. Em nota, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública informou que o dono da sepultura é obrigado a limpá-la e conservá-la. A CEMUSP informa ainda que as sepulturas em ruínas vão ser demolidas e sem direito a qualquer indenização e que os restos mortais vão ser levados para o ossoário ou forno crematório, como estabelece a lei municipal. As obras na Praça da Matriz estão em fase final e vão ser entregues no próximo dia 15. Isso inclui a Praça do Relógio. Os tapumes que tanto atrapalharam o trânsito no terminal da Matriz estão com os dias contados. Dentro da praça, os últimos ajustes. A antiga estrutura foi mantida, mas com melhorias. O chafari já está pronto. A escadaria da igreja passa apenas por limpeza. Já o tão conhecido relógio municipal, inaugurado em 1927, foi totalmente revitalizado. Faltam apenas alguns detalhes na pintura e na parte elétrica. A Praça 15 de Novembro, ou Matriz, como é conhecida, custou aos cofres públicos mais de 6 milhões de reais. A obra iniciou em julho de 2015 e vai ser entregue para a população depois de mais de dois anos. Demorou muito. Eu acho que demorou além do limite que devia. Pelo tempo que faz, a gente só vê muita conversa e nada mais. Nesse período, 62 novas árvores foram plantadas no espaço e vários bancos novos foram instalados para garantir a sombra e o descanso das pessoas. Estamos fazendo o recapeamento do entorno aqui desta área para que aqueles que virão à praça possam ter todo o conforto, toda a qualidade e, acima de tudo, toda a segurança. Para os motoristas que usam o Waze, o aplicativo de trânsito, Manaus é a segunda pior cidade para dirigir no país. Só perde para Florianópolis. Na rua estreita, ao lado do estádio da Colina, trânsito parado. Um longo congestionamento durou quase toda manhã. Não foi o primeiro e nem o último de muita gente que estava nessa fila. Primeiro engarrafamento que o senhor enfrenta aos dias de manhã? Não, já é o segundo. O problema lá fora atinge aqui dentro? Exatamente. Pela manhã, o tráfego de veículos travou em várias áreas da capital. Alguns motoristas atribuíram a este acidente uma carreta em uma avenida movimentada no horário de pico foi entrar em uma rua estreita. Um carro que fazia transporte escolar irregular entrou atrás. Duas crianças ficaram feridas. Na avenida de Jauma Batista, uma fila de carros se forma em frente a uma escola. E aí já viu. A faixa de pedestres em frente a um shopping também deixa o trânsito ainda pior nessa área da cidade. São só alguns dos problemas. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de trânsito colocou Manaus em um ranking nada bom. É a segunda pior cidade do país para se dirigir. Eu acho que é a falta de vias, né? Muito carro. O congestionamento, a imprudência, somados à falta de engenharia das ruas, deixaram a tarefa de dirigir ainda mais complicada. Quem passa o dia na rua como ex-taxista, que só para na hora do almoço, sente mais. O agarrafamento está total, mas ele não tem a consciência de esperar um pouco, né? Para que a gente possa passar. A pesquisa foi realizada com base no nível de trânsito, segurança das vias, qualidade das ruas e infraestrutura. Serviços ao motorista e fatores econômicos e sociais. Ela avalia a satisfação dos motoristas. E foi feita em 39 países e 217 cidades. Só foram consideradas as cidades onde pelo menos 40 mil pessoas usam o aplicativo Waze. Manaus é uma cidade para o automóvel, né? Para a Comissão de Transportes da Câmara, o problema está longe de ser resolvido. Nós temos que acender a luz, acho que a luz vermelha já, para no sentido de melhorar essa circulação dos carros em Manaus. Manaus só perde para Florianópolis. Alguns motoristas não concordam com essa pesquisa. Não concordo. Tem outras piores. Mas foram os motoristas que usam o aplicativo que opinaram. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência... Encanto nenhum é bom. Verdade. Em Santos, bandidos roubam caminhão de distribuidora e levam 40 mil reais em dinheiro. E ainda a polícia prende grupo que usava táxi para cometer assaltos na capital. A gente volta em instantes. Em Santos, bandidos roubam caminhão de distribuidora e levam 40 mil reais em dinheiro. Em Santos, bandidos roubam caminhão de distribuidora e levam 40 mil reais em dinheiro.